E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu quero mostrar a nova mira que foi lançada dentro do MW3, o Horizon 3, que pra mim é a melhor que já lançaram atualmente. Se esse vídeo vai ser informativo, só peço que esmague o botão do like e vem cá, vamos mostrar que lente é essa que o Lipe tá falando para o vídeo de hoje. Primeiro você vai acessar a parte de desafio semanal. A quarta semana começou ontem, liberou pra você poder fazer todos esses desafios. Você pode completar qualquer desses cinco desafios, bem fácil esses daqui, ó. Você vai lá, abre 20 caixas na parte do resort, ou no subúrbio da mansão, ou de town, ou na base militar. Você aqui já vai completar praticamente quatro contratos. Depois você escolhe entre fazer 40 kills com armas recomendadas, são aquelas que tem um XPzinho em cima, ou você fazer contratos ou ficar entre os top 10 durante cinco vezes. Você faz rapidinho aqui, eu fiz ontem, por isso que eu tô trazendo o vídeo hoje, um dia depois. E a lente é essa aqui, Mira Jack Glasses. Se eu não me engano, eu acho que eu já vi alguma mira dessa num COD passado. Como é a Slide Hammer que tá à frente dessas miras, então provavelmente foi algum jogo futurista que eu joguei deles e tinha esta mira aqui. Então tá aqui a mira muito clean. Se você encaixar na MTZ 762, ela vai ficar muito da hora. Vai dar um zoomzinho e vai ficar super clean. Você vai conseguir ver seus oponentes a longas distantes, porque ele vai dar um zoomzinho. E vai ser melhor até às vezes do que você utilizar a 2X, porque a 2X às vezes dá um recuo visualzinho chato. E aqui ela vai ficar assim, perfeita. Mira Jack do desafio semanal é a nova mira que lançaram e pra mim é a melhor mira que já temos hoje. Vou trazer uma partida pra vocês utilizando esta mira aqui maravilhosa. E vocês vão conferir até o final, porque eu quero que vocês comentem no final desse vídeo o que é que eu poderia ter feito de diferente nesse endgame. Quais seriam as opções que eu teria. Então, dito todos os recadinhos, vamos conferir a partida. O objetivo é simples, acabar com todos os alvos da caçada. O objetivo é simples, acabar com todos os alvos da caça. Tem uma caça de armamento chegando. Todos os alvos da caçada já eram. Boa. O gás tá chegando. Avança pra zona segura. Mosquito mobilizado. O alvo foi pro caralho. Entrega aérea chegando. O mundo é um lugar melhor sem você. O mundo é um lugar. O alvo foi pro caralho. O alvo foi pro caralho. O alvo foi pro caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Combustível do Vant acabando. Com o tempo de trabalho. A liquidação está ativa. Preços da estação de compra ajustados. A liquidação acabou. Ajustando o preço. Inimigo chegando na A.O. A liquidação está ativa. A liquidação está ativa. A liquidação está ativa. Combustível do Vant acabando. Voltando para baixo. A liquidação está ativa. 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 Vamos lá. 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 O poder. O poder. Vamos lá. É bom. Esse cara devia ter estoque infinito de seringa, véi. Não é possível. GG, manos, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa mirinha maravilhosa que pra mim é o novo meta aqui no Horizon. Comenta aí embaixo o que eu poderia ter feito diferente. Eu não ia entrar ali dentro da casa porque eu sabia que o cara ali tava cravado na sua assistência de mira e eu não entro mais tanto em casa assim atualmente porque meu amigo, o negócio tá grudando muito e eu tô tentando evitar essas gunfights assim principalmente dentro de banheiro, beleza? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam que poderia ter feito diferente e comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa mira maravilhosa. Fiquei em segundo lugar, poderia ter sido uma vitóriazinha com 20 kills se eu tivesse matado aquele cara do outro lado de lá. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.